E aí clã, Sheldon aqui. Hoje a gente está voltando com a gameplay de The Last Faith. Metroidvania é sensacional para PC e muitas plataformas. Hoje a gente vai fazer o caminho litúrgico, que é uma área muito legal com um chefe muito da hora. Vamos lá? Bem, a gente está na cidade de Mitregal, que é o caminho mais curto para chegar na passagem litúrgica. Mas antes de mais nada, nós vamos obter um item, porque a gente tem 25 mil coisas. Vamos lá para a mansão, vamos comprar um item de escalar parede. Como escalar parede. Essa vai ser a ataque que a gente vai usar. Com 10 mil coisas, Nyx, Crux, Rrrux, tem um nome esquisito. Consegue obter as luvas tecnológicas. Com ela, gente. Ela é um item normal. Ela é um item normal. Não precisa acionar, é passivo, né? Até com ele é possível escalar paredes. Eu nem sei se a gente vai chegar a usar, viu? Vamos lá, vamos teleportar para a cidade de Mitregal. Próxima caverna, que é a passagem para a passagem litúrgica. Uma área muito legal. Beleza, vamos descer aqui. Direto ao ponto, viu? Senão o vídeo fica muito, muito longo. A nossa arma está extremamente forte. Fizemos upgrades aí no último vídeo. E aqui já é a entrada da passagem litúrgica. A maior parte dos inimigos dessa área são incendiários. Então é bom ter isso aqui no bolso. Pastilhas de meia-névoa. Para resolver aí o problema de queimação, né? Olha só. Que bela animação. Aqui, ó. A gente não conseguia passar antes. Dá para ver até pelas partículas. E vai ter muito fogo aí pela frente. Não só fogo, também como inimigos que... causam sangramento. Aí, ó. Que beleza. Tem essas estátuas que causam dano de... Dano de... Uh, tá vendo, ó. Pastilhas de meia-névoa. Ele é bem generoso. Oferecendo essas pastilhas nesse instante. Uh! Sempre progredindo as paredes. Seria de... Ficaríamos muito felizes se encontrássemos... Uma... Uma pedra da lua. Em essa passagem... A gente precisa liberar essa passagem através de três alavancas. Os primeiros por cima. Os inimigos são pesadíssimos. Olha só. Era necessário, sim, a... A luva. Sem ela, não era possível... Logo de cara aqui... Escalar as paredes. Estamos indo bem. Em injeção de cura, a gente tá usando um outro item. A gente tem injeção de cura. Esses projetos que perseguem são terríveis, viu. Terríveis, terríveis. Por isso que eu acho legal o moonwalk dele. Às vezes você vai pra frente... E não volta imediatamente... Virando pro... Pra direção que você é. Vai. Pra ele dar uma... Andada de costa. A gente quis fazer graça pra mostrar a habilidade aí da nossa arma. Dá uma olhada nisso. Uma área de inimigos logo de cara. Olha o fogo subindo. Será que a gente aguarda ou toma uma poção? Toma uma poção, né. Muito melhor. Fica muito esperto. Olha lá, encontramos uma pedra lunar. Já dá pra fazer upgrade. Na arma sim que a gente concluir aqui essa área de inimigos. Essa área de inimigos não. Acionar a primeira alavanca. Aí, ó. Não é difícil, né. A ver se eu tô gravando. Que outro dia a gente... A gente fez um monte de coisa. Só pra depois... Descobrir que não estávamos gravando. Não estávamos gravando. Não estávamos gravando. Tinha tanto potencial pra... Pra um secreto, né. É tudo que a gente vai agora lá pra mansão. Só fazer upgrade de arma. Nada demais. Voltamos pra passagem litúrgica. Acho que a gente evoluiu nossa arma por nível 5. Agora... Machuco os inimigos muito mais. Quer dizer... Não muito mais. Só o... O suficiente. Eu acho muito legal esse chutão que ele dá na pedra. Não é algo inédito, mas eu acho... Sempre acho legal. Ficar atentos. Ficar atentos. Uma área cheia de nada, pra depois uma área cheia de coisas. Só que é bom tomar uma poção. Muita ganância... Faz um mal nesse jogo. Ué... Ah, ele abre a portão de cima. Certo, certo. Tá certo. Bem curtinho, né. Quebraram essas benditas estados. Outra pedra lunar. Gastamos dinheiro a tua. Mas, por outro lado... Ah! Necrux lhe consumiu. Da hora. Que burrice. Vamos lá recuperar. Aqui não tem nada pra ser feito, mas... Talvez um secreto. Agora a gente vai pro lado direito. A caverna. Olha... Eles fizeram um update aqui no mapa, viu. Agora as áreas onde você cai e falece... São remarcadas aí. Por uma cor vermelha. Ah, não. Muito bem, voltamos aqui no desacerto. Não é o momento de vir aqui. Ainda bem que não tem... Não é o momento de vir aqui no desacerto. Nada muito sério aqui. Aqui na parte de cima tem um baú com alguma coisa interessante. Minério de demióxido. Algumas armas usam esse minério. Talvez seja interessante... Voltar nesse pedaço que a gente veio aqui. Só pra abrir esse corta caminho. Vai que tomou um desacerto que já não precisa passar pela parte de baixo. Tranquilo, né? E aí, claro que tinha uma parede secreta. Pegamos uma arma muito interessante. Olha só que legal. A gente não equipou ela? Deve dar um monte de tiro, mas quase não dá dano, viu? Visualmente encantador. Mas na prática... Uma enganação. Agora a gente vai voltar pro save. E vamos finalmente atravessar aquele portão lá fechado. E aí sim. Essa área vai se apresentar com mais rigor. Podre curativo. Agora a gente consegue... Ter mais curativos em mãos. O que? O que? O que? O que? Não dá para confiar nas paredes, às vezes a pedra Vara, às vezes não. Olha lá, vamos usar isso aqui Acabou as balas Esse inimigo aqui Tem tipo um manto Ele parece inofensivo, mas ele não é não, viu? Inofensivo ele não tem nada, só aspecto Ele solta essas magias de fogo Perseguidora Ao final dessa área A gente também vai conquistar Um novo Um novo Uma nova receita De fazer armas Que vai permitir a gente subir ela até nível 7 ou 8 Aí fica bruto, hein? Mas só depois do chefe, não tem como fazer antes E o chefe também, ele dá um upgrade que permite 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 Você abre aquelas paredes esquisitas, sabe? É um bloqueio Esquisito Aqui Tem que se proteger Vai passar um bicho Que foi o primeiro chefe Enfrentado Ele é invulnerável Quase arranca todo o HP Nós temos aí duas poções Para mostrar para você Os perigos Aqui, ó Esse tipo de parede Que parece uma gosma É esse upgrade que a gente vai pegar Que vai Upgrade não é É considerado upgrade Um acessório Que vai nos permitir Explorar muito mais o mapa Olha quantos inimigos É muita XP Ó, quase tomou uma pedrada Lâmina de cor de espinhão Essa arma, ela tem um aspecto muito legal Nós, com a nossa build Não serve para nada Nossa, quase, quase Quase a gente pegou fogo Então corta caminho Então corta caminho Tá Como a gente está com muita Dessa moeda Vamos voltar para a mansão Fazer o zoom upgrade De força A gente explorou tudo Do lado direito Não tem nada Do lado direito Olha que legal Só itens Uns itens interessantes Ignorar por completo Aqui é outro lugar Que vem o bicho correndo Reduzimos bastante O número de hits Que a gente tem que dar Ó Tem uma série de passagens secretas Vem aqui Boa proibida Pra que desviar de ataque Quando você pode simplesmente Tancar tudo na pancada É um dos impreões Da Aristocracia Legal né Eu esqueço que alguns dos inimigos Sangramento não Não sei combater sangramento É aparentemente Eu vou consumir um item Aqui É difícil né Subir nessa plataforma Isso pra dedéu Fazer um acerto Garantido Fazer um acerto garantido Pastilhas de meia neva Aqui também Tá bloqueado Será que já é o chefe? Eu acho que já é Viu o chefe É um chefe muito legal Mas é difícil Uma maldição abençoada A doçura da chama Apesar dos esforços contrários Uma alma fraca Não pode ser protegida Tamanho das unhas Dessa dona Aceite a dor Cerca o controle Ninguém pode trair A última fé Ela falou no Me do título Tá Essa chefe Ela tem Duas fases Primeira fase Parece fácil Não é Viu Não se iluda O pior de tudo É isso aí Tá vendo? Não adianta memorizar Mais ou menos Os ataques da segunda fase São parecidos com os da primeira Só que Tem um Tchananá Mais Vocês já vão ver Agora que o negócio Fica feio Agora ela erga A espada Vai Ai, ai, ai Lá vem, lá vem Calma Parece que tudo vai bem Só que assim Pra tudo começar a ir mal É muito rápido Viu Como ela Os ataques Tem chamas Até alternar Ai, ai, ai Acho que aqui Tô seguro Tô nada Vocês tão vendo Como o desacerto Chega rápido Acabou Acho que mostramos Todos os ataques Né Memorize isso aí Que vocês tão vendo Porque a partir de agora Vai ter muitos inimigos Que pegam fogo assim E depois que Se os derrota A coisa não melhora Não, viu Essa animação A gente já viu É sempre a mesma Vai lá Pega essa gororoba Tem esse som No máximo Marca perdida Da transcendência Tá Com ela Olha só Legal, né E a gente já aparece Aqui Muito bem Mas e a receita Cadê? Será que eu confundi? Será que não era aqui? Eu não sei Prometi pra vocês Um negócio Que não é aqui Da hora, hein? Bom Vamos salvar Senão a gente tem que fazer A chefe de novo Depois, viu Esse jogo pune Só vou descer Ali onde tem O corredor Onde o bicho corre Que tinha Um desses negócios Esperar passar o meninão E aí a gente consegue Abrir aqui O que que temos aqui? Amuleto Ah, verdade Primeiro amuleto 15% de dano sanguíneo Defesa de sangue E resistência Aqui pá Até então A gente não tinha Nenhum amuleto Sabe Ah, é aqui É aqui Eu vou ali Se for ali mesmo A gente volta A gente volta Só pra constar Esses inimigos aqui Eles são Podem ser derrotados Olha lá Isso é uma quantidade Boa de Recuperação Hum Ah, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Só, antes de eu me embrenhar ali, do lado direito, save, pode seguir por aqui, e ao final desse teto vocês vão ver que vai ter uma passagem que era bloqueada antes Não lembro se tem uma área de inimigos aqui, mas vamos frequentá-la como se fosse Não, não é uma área de inimigos Projeção de cura Tem um do mini não aqui, olha Faço derrotar com calma E aqui vai ter o que a gente tanto queria Projeto de protótipo raro Com isso a gente consegue fazer os upgrades da arma Deixá-la fortíssima A gente vai voltar pra mansão, fazer os upgrades Entregar Tem que entregar Tudo isso aqui vai ter que ser revisitado Quando a gente tiver o pulo duplo Aqui, vamos entregar o projeto, o protótipo E com ele não só a gente pode aprimorar as armas mais ainda Como também Comprar infinitas pedras lunares Aí, ó De B vai pra A Olha o dano, o quanto escala Ó, e ainda dá pra fazer mais um upgrade Com quatro pedras lunares Os bichos derretem agora Bom, é isso aí A gente termina sempre na mansão Vamos salvar Gostou do vídeo? Deixa o seu like Se inscreva no canal Dá um de nossos jogos Nos nossos vídeos A gente joga jogos de Metroidvania Recomendações Esse é os 3 em 1 Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo Se possível E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade